Quando cê entrou aquela vez lá, apareceu por... Oh, mano, é uma animaçõezinha muito legal quando cê entra. Quero ver, compartilha dela, quero ver. Caraca. Eu vou sair de trás de novo. Tá. Ó, cê viu? Que da hora! Cê viu? Que da hora! Aham. Entra e sai de novo, fica aqui bem pertinho pra ver. Caralho! Que da hora, ele tá fazendo barulhinho. Ah, tá. Não, pera aí, você não vai começar a p*** esse vídeo sem falar pra mim o que cê vai fazer, né? Eu vou começar... Não sei nem o que a gente vai fazer no vídeo. Eu quero te mostrar algumas coisinhas. Bom, cê sabe o que que Adam é? É, One Piece. Cê sabe que eu sou leigo pra caralho com o Onibis, velho. Pô, ó, eu quero te mostrar isso aqui. Isso aqui sabe o que que é, né? Ó, tá preparado? Tá preparado? Vai pra trás. Vai pra trás. Tá vendo? Ó. Ó. Porra! É o Kaido, né? A transformação lá. Isso, é o Kaidozão. Da hora, né? Gostou, gostou? Ah, daí eu sei. Curtiu, né? Ó, eu vou te... Assim, o bagulho básico do Bloxford, eu sei o que que é, tá ligado? Ah, o que cê conhece de One Piece é o que cê conhece de Bloxford. É. Eu já te mostrei aqui uma das frutas, a Dragon, porque hoje eu quero te mostrar algumas frutinhas aqui, Monteiro. Como cê conhece mais ou menos algumas frutas, eu quero te mostrar uma parada. Aliás, isso aqui eu acho que cê vai gostar bastante. Ih, pior que tá sem, na real. Eu queria te mostrar uma paradinha que tem que nem essa, Adam. Tá vendo? O que é isso aqui? Tá vendo? Dá um tapinha, dá um tapinha. Um. Mais um. Eita. Eita. Mais um. Aí, ó, ó. Ó, ó, ó. Ali é pro negócio, ó. Ó. O que é isso, é uma bomba? É a frutinha. Essa cê conhece? Cara, olhando assim... Monteiro, essa aqui cê conhece? Qual? O que é? Essa aqui parece ser uma fruta, como eu posso dizer, flamejante. É, é, é. Que sabe o nome dela, você não lembra o nome dela? É, eu acho que é a... Eu não sei o nome dela. Na verdade, é a fruta 2? É, é a fruta 2. Você não sabe o nome dela, não? Não, não sei o nome dela, não. Essa adon aqui, na minha opinião, ela pode ser ou já é uma das melhores Adam. Assim, muita gente não apresentou muito ela. Mas ela tem umas animação, uns modos de muito foda, ó. Monteiro comi uma mera mera. Agora você tem algumas habilidades aí, não é certo? Aham, tá mera level 1 aqui. Antes de tudo, você tem que instartar o seu personagem. Escolha aí, pirata, alguma coisa aí. Eu tenho, relax. O que foi? O que foi? Você testou a fruta aí? Cadê? Pode ir, pode ir, pode ir. Boa passarinho. Eu te sentei aí, nível 100. Você tá nível 100, certo? Certo, correto. Acho que agora você desbloqueou umas habilidades aí. Tenta testar, acho que tem algumas habilidades aí. Você ficou com uns bagunzinhos na mão, que fogo? Tem alguma habilidade aí? Usa habilidade aí, alguma das? Eu tenho aqui, ó. Usa aí. Caraca! Mano, sai quebrando! Nossa, o buraco eu fiz! Mano, meu Deus! Caraca, buraco eu até onde vai. Mano, isso aqui foi muito fundo. Caramba! Da hora, só tem essa habilidade só? Ah, isso aqui pensa. Olha como eu tô subindo aqui, voltando. Tá vindo aqui, bondinho. Olha como que eu tô voltando, ó. O pé que você fica com as mãos e é balançadinho, mano. Mas será que você peita o dragão aqui? Eu vou fazer uma PVPzinha aqui. Tá na G1,0, assim? Vamos, 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 PVP. Vá! Quanto monstro! Quanto monstro! Vem, rico pai, vem. Nossa, o pé que a minha visão era muito bugada. Toma. Ó, relâmpagozão! Que isso? Relâmpagozão! Venha, venha. Cadê o dragão? Venha, o dragão tá aqui, ó. Tem uma bola de fogo aí em cima. O dragão sumiu? Não, eu tô aqui embaixo. Vai, Death. Toma. Você recuou, né, seu pilantra? Caraca, você fez uma bola de fogo! Que isso? O cara tá fazendo uma bola de fogo pra atacar em mim, tá louco? Sai fora, sai fora, sai fora. O cara tá com uma bola de fogo, Zona. A bolinha pra cima aqui, a bolinha pra cima. Caraca, a animação é muito foda, toma raia. Caraca, mano, a animação é muito foda. Ô, Bex tá na vida já, né? Só tô... Toma. Morreu. Ih, acho que mera não peita a draga, eu acho, hein? Monteirinho, gameplays on. Ué, meu querido. Mais uma frutinha pra você. Abre ela aí, vai. É, mas o negócio que me dá dano, irmão. Eu dou um tapa nela, me dá um tabef. Cuidado, pra não quebrar a animaçãozinha dela. Ó, tá nascendo. Essa frutinha aí, cê lembra dela? Essa frutinha que eu não lembro não. Pega ela, pega ela, pega ela. Bate nela. É a Ice essa aqui? Não, não. Come ela. Goro, Goro, deixa eu esquecer. Essa aí, eu acho que você vai ter modo. Ativa ela. Que que é essa? Caraca, cê invocou o Zeus aí da vida? Uh, seu modo, eu acho isso aí. Que que é isso? Ativa os poderes dessa fruta aí. Usa as habilidades dela aí, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que eu sei qual fruta que é. É a do Enel, essa aí, a Goro. Vai, tem essa habilidade. Meu Deus! Uh, caraca! Ih, tá comando o topo! Mano! Ela é roubada, cadê tu? Sumiu. Tá aqui, ó. Tá aqui atrás. Usa uma outra habilidade dela aí. Deixa eu testar essa daqui, ó. Nossa, essa aqui me teletransportou. Ah, ficou preso num cubo de raio. Toma! Cara, essa aqui é roubada, dá pra lotar contra uma dragon isso aqui, hein? Tem outra habilidade aí? Tem, tem um monte aqui, rapaz. Essa aqui estuna, me deixa lerdo. Aqui, ó. Ó! Toma! Caraca! É tipo, como? Eu acho que tem a última aqui, a Master, entendeu? Usa aí. Tentar soltar aqui, ó. Ó, fez o... Caramba! Caraca, mano! Vem uma bola de raio! Caraca, que sinistro! Agora, bora fazer uma batalha com essas duas frutas. Não, era pra eu, você ia perder. É, pior que você com essa fruta aí, acho que vou perder mesmo. Preparado? Venha! Que é isso? O dragão foi invo... Ih, caramba, o dragão foi invocado, não. Ah, eu acho que eu buguei o dragãozinho aqui, não foi invocado, não. Venha! Nossa! Caraca, mano, tinha muita vida isso aqui. Focou a mão! Calma! O cara levantando as mãozinhas pra evocar algum poderzão aí, sinistro. Caraca, eu só... Nossa! Mano, se eu tivesse perto, eu tava ferrado! Toma! Toma! Toma, poder do raio! Invoca o dragão! Agora o dragão tá em ação. É onde o dragão tá? Tô em cima, uai! O dragão... Tô voando aí, ó! É, quer voando? Então, toma, vem. Toma! Você tá com quanto de HP? Eu tô com mais vida! Eu acho que eu dou mais dano, então. Ah, vim sem estamina. Cara, sabe o que é pior? É que a drago, ela é muito resistente. Eu tava... O modo dela me dá 200 e pouco de HP, e eu tô com 168. Tipo, isso me dá muito dano, mas... Minha essência também é muito alta. Ah, a gente tem estamina. O dragão tá em ação! Eita, calma aí. Não invoca esse dragão, não. Paralisia. Se foi! Oi? O dragão já se foi. Ah, pior que eu fiquei preso. Tá com quanto de HP? Eita! Nossa, agora foi um pulo do caramba, agora. Calma! Aí, amigo! E, ó! Eu tô sem estamina. Ai! Ai, 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 ai! Toma! Eu vou te gastar no soco. Encontra minha estamina. Vai correr pra água. Ai, a gente não pode! A gente tem fruta! Eu esqueci total. Nossa, você me explodiu muito. Nossa! Foi de base. Mas tava de goro, o Montero ainda perdeu. Monterog! Fala, meu querido. Olha, aqui tem duas frutas. Uma delas é a Gura Gura no Mi. A fruta do maior, poderosíssimo, mais forte pirata. Barba Branca. E o outro, o Barba Negra. Escolha uma das duas. Uma das duas? Calma, ó. Faz uma coisinha aqui, ó. Faz uma coisinha aqui, uma roletinha mágica aqui, ó. Juntar aqui. A roletinha é nada, essa aqui é a minha. Roletinha mágica aqui, ó. Escolhe uma. Essa vai ser a sua? Então, essa aqui vai ser a minha, então. Vamos ver aqui. Vai, bate. Se não chegar muito perto, ó. Beleza, bate na minha. A minha vai ser... Vamos ver... Uh! A minha do Barba Negra, a sua do Barba Branca. Calma aí, irmão, que essas coisinhas estão tortas aqui. Oh, minha frutinha. Oh, minha frutinha. Essa aqui é boa também, Montero. Essa é a minha golpe, irmão. Essa é a do Barba Branca, cara. Como é que você fala que é a do Barba Branca golpe? Tipo assim, eu não gosto de terremoto, não. Ué, essa aqui é boa. Dá essa aí, Volta. Essa aqui é boa. Solta aqui na rola, pai. Tô brincando, tô brincando. Vou pegar essa aí. Vai, você tá achando que essa é forte? Eu vou comer essa aqui, então. Pode solar, então. Vai solar? Já ativei uma moda aqui, já. Nossa senhora, o pai vai tá bolado agora. Vem, vem, vem. Então vai ser o combate de Gura versus Yami, Yami no Mi. Tá preparado, então, Monterão? Você tava botando o ferro-terromotozão? 3, 2, 1. Valendo. Ok, ok. Nossa senhora. Cadê você, cara? Caraca, a verdade é absurda. Toma aqui um tsunami, Montero. Calma aí, irmão. Nossa, você tá com uma de vida aí, hein? Eu acho que é de verdade, você vai ficar... Ah, não, Montero. Você foi solado muito fácil, cara. Qual foi, Montero? Você que é o usuário ruim, cara. Ô, pior que essa gura é muito roubada, velho. Eu taquei o tsunami, acho que deve ter etmeado tudo. Tá com a fruta aí ainda? Então... Então vai, vem de novo. Pode vir de novo. Mano, pega no C, cara. Você não sabe correr. Eu tô longe, óbvio. Você acha que eu quero tomar um agulho de graça? Você não sabe correr, Montero. Nossa. Alguma coisa subiu aí. Vê aí, qual foi, Montero? Cara, você não sabe correr, Montero. Ô, mas tá difícil chegar perto? Cara, que, mano. Esse cara que não sabe... Olá, mano. O que ele fez aqui, ó? Tá lerdinho aí, Montero? Tá lerdinho? O que é que esse cara fez aqui de mim? Tô pertinho, tô pertinho, tô pertinho. Vem. Ô, não tá visto na dano, hein? Venha. Ah, Montero, foi fácil, hein, Montero? Tá difícil acertar? Ó, eu vou pegar aqui do Barba Negra. Esse vai ter que morrer, aliás, pra você poder pegar. Tá. Pega ela aí, a gura. Agora você tem que morrer aí, né? Pra você perder a fruta. Calma aí, irmão. É, você tem que morrer pra eu poder comer a fruta, amigo. Vem pra perto do papito. Vai, come a gura aí. Olha, se tu perder com a gura... Ô, ela é muito fácil de usar. Deixa eu ver aqui. Ô, mas calma, é que eu tô vendo que minha vida aqui não tá legal, não. Calma, eu vou ter que testar. Essa aqui é ativar o modo pra sua vida coisar aí, tá ligado? Eu ativei aqui as habilidades. Tem que ativar o modo, aí sua vida recupera. Ah, ativei. Tá, deixa eu testar aqui a habilidade. Uma é a habilidade... Calma, não tô fazendo... Não, só tô testando aqui, legal. Tem habilidade... Uh, interessante. Aí tem a de nível 55. Caraca, mano, é muito foda. E é de nível 700. Oh! Eita! Oh! Tabo! Nossa, essa aqui vai... Essa aqui é na cara, hein? Essa aqui se pega. Toma. Uh! Caralho, pegou ninho. O que você gosta de pegou ninho? Calma, reativa o modo, reativa o modo. Gostei dessa frutinha. Gosto de pegou ninho. Reativa o modo, reativa o modo. Deve você recuperar a vida. Ah, é. Quer te pegar, né, querido? Caralho, esse cara, esse... Mano, essa situação me dá muito dano. Já te ativou, já? Vem, ativei. Vem, filha da mãe. Então tá, vem. Eita! Vem! Caramba! Ué, é muito forte. Forte, né? Eu senti. Sentiu? Tomei uns dois desses. Que bom, Jack. Nossa, tá? Eu vou te pegar muito agora. O que eu não vou? Vai. Toma. Você tem uma cara. Nossa, esse tsunami dá muito dano. Eu também peguei. Eita. Ih. Foi de vez de novo, Monteiro. Eu fiquei com 204 de vida ainda. Eu acho que o que importa, né, é nem a fruta e sim o usuário, né, Monteiro? Complicado. Complicado.